Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet, igual a mim que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui ó, consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Eu não sabia se era Marília mesmo. Falei, o que que tá acontecendo? Buguei por um segundo. Aí eu, sabe quando você fala, não, não é o Instagram da Marília que postou? Eu fiquei em choque, falei, não é possível. Cara, desde a caracterização, a voz, a performance, tudo. Tudo. Do jeitinho. Foi uma semana muito doida. Foi uma semana que você teve pra se preparar? Assim, é. Cada preparação tinha um tempo, né? As três últimas semanas foram emendadas. Então era realmente só uma semana. Eu emendei os três últimos. Foi Marília, foi Luiz Miguel, Marília, JLo, uma semana, cada um assim. E eu lembro que já tava decidido que eu iria homenagear a Marília quando eu entrei, quando eu comecei a conversar sobre a temporada lá em setembro. Antes dela falecer. Antes dela falecer. Eu, inclusive, nem tinha contado pra ela. Falei, vou fazer surpresa, né, tal. E, enfim, depois que aconteceu, a gente se viu no dever de se reunir e entender se eu manteria o meu plano. Porque muita gente poderia achar que eu tava fazendo por conveniência, que eu decidi fazer depois. Que era pra gente parecer uma situação muito assim, das duas uma. Ou, cara, não faz isso agora, não é a hora. Ou, realmente faz, porque merece a homenagem e ela merece e é isso aí. E acabou que todo mundo optou por isso, assim. A gente falou, não, cara, já tava aqui, você já ia fazer. Já eram... Sempre foi pra gente, na minha lista do show do famoso, uma das homenagens que a gente mais queria ver acontecer. Quem que escolhia? Eu. Você que escolhia? Eu. As pessoas perguntam, vocês que escolhem? Aí eu falo, olha, pelos outros participantes eu não posso falar, eu que escolhi os seus. Eu sempre escolhi, sempre, tipo assim, ajudei muito e pesquisei real, assim, pra não fazer nada fora da curva. E eu tinha vários planos. Foi a primeira competição que eu participei, que eu já entrei com vários planos, assim, tipo, estratégias de jogo e tal. Não, eu vou fazer tal coisa. Que nem quando eu comecei, falei, eu vou cantar só coisas, porque eu não precisei mudar o tom pra cantar sempre no tom original do artista, porque vai ser mais parecido. Ou, não, vou cantar sempre tal, tal, enfim. Aí eu entrei na outra visão. Ah, vou cantar vários estilos musicais. Então, como eu fiz pop semana passada, agora eu vou fazer um sertanejo, agora eu vou fazer um bolero. Tipo assim, eu tinha várias estratégias, sabe? Eu realmente, eu tava me divertindo, eu era gostoso, mas eu queria muito ganhar. Então, tipo, eu ia dando o meu jeito de fazer as coisas, sabe? Não, cada semana parecia que você falava, gente, não é possível. E eu amo. Não é possível. Tu pensa, tipo, pra quem me conhece de sempre, desde criança, desde o Balor Mágico, desde o teatro, sabe que é o que eu faço, é isso. Meu trabalho, minha vida foi investida, né? Eu dediquei uma vida inteira à música, à atuação, dublagem, caracterização e tal. Mas pro Brasil, que me conhecia como a Gloria Groove lá, de coisa boa e bonequinha, imagina o que não deve ter sido essa experiência, né? Me ver cada semana de uma maneira, de diversos jeitos, interpretando vários artistas que eles conhecem e tal. Eu sabia que ia ser algo que ia mudar tudo depois, sabe? Algo grandioso. Então, eu fico muito feliz com o Show dos Famosos, porque eu sinto que eu me mostrei que, a partir daquela experiência, mesmo eu ali fazendo várias outras pessoas, foi um jeito muito genial de me mostrar. Era um formato no qual eu tinha que estar mesmo, assim, pra mostrar esse meu potencial de canto, atuação, de personificação, né? De, tipo, de adotar, abraçar. E é um estudo que eu amava fazer. Eu sinto saudade do Show dos Famosos todo dia. Tipo, foi a melhor faculdade da minha vida, assim. Eu amo muito recriações. Eu sempre pirei no trabalho de recriação, tipo, quando tem um filme biográfico, né? Tipo, André Horta fazendo a Elis Regina. Tipo, eu acho muito brabo esse trabalho. E é isso que a gente fazia lá, né? No show, pra apresentar uma vez só, mas eu amei. Nossa, mas eu acho que foi muito bom pra... Não, é que eu acho que... Deixa eu tentar explicar. Pra, tipo, fixar o seu talento, sabe? Você... Não é só a Gloria Groove. Sim. Tipo, eu acho que foi... Tipo, pra calar a boca do povo. Eu não sei explicar. Caramba, não. Eu acho que é a sensação mesmo. Muitas das vezes, um artista como eu, né? Um artista LGBT que é a mais, né? Eu sou uma drag queen, né? Nem todo artista LGBT é uma drag queen. Então, pra alguns artistas LGBT, é um pouco mais fácil você não ter que empunhar uma bandeira o tempo todo. Sabe? Assim, tipo, não é todo artista bi, não é todo artista... Enfim, que vai precisar passar por isso e ser associada o tempo todo. Então, muitas das vezes pode se confundir o nosso sucesso com um momento ou com algo que tá sendo falado ou com... E o que eu mais fico feliz do Show dos Famosos é que eu venci a parada com o meu talento, sabe? Assim, eu fui lá e mostrei o que eu tinha a oferecer e foi assim que eu cheguei até a final. Foi assim que eu venci. É isso que eu quis dizer. É isso, assim, porque mostra que isso tá pra além de todas as outras questões que envolvem o meu sucesso e o meu trabalho. É mais sobre você curtiu, você gosta, você se identifica. Então, é isso. E desde o começo eu meio que conto com isso pra chegar no coração das pessoas, basicamente. Né? Tipo, eu percebo que eu acabo quebrando muitas vezes a casca do preconceito com o que eu faço. Com o meu talento, com o jeito que eu faço as minhas coisas. 100%. E isso antes de Glória Groove. Na escola eu não fui a pessoa que passou mais apuros, porque eu sinto que, tipo assim, eu era muito safo, sabe? O carisma e o talento ia meio que me livrando de um monte de coisas que eu poderia ter passado e não passei, sabe? Então, desde sempre, isso foi meio que me salvando. A arte tá me salvando desde antes de eu conseguir perceber. Sabe o que eu ia perguntar no Show dos Famosos se o mais difícil foi a Marília? Se foi... Com certeza. Não só por conta da complexidade, né? De fazer essa homenagem. Fazia somente um mês que ela tinha partido. Então, tinha um clima muito sensível de fazer aquilo. Tinha um clima específico da performance, da escolha do repertório pra não ser uma performance pra baixo. Não só isso, mas é uma das músicas mais difíceis que eu já cantei. Qual que era? Era Bebili Gay. Tema de Vivi Chiclete, a dona do pedaço. Bebili Gay, não sei o que eu ia falar assim. Era... Fato coragem pra dizer que não... Bebili Gay... Tipo, tinha várias outras que a gente poderia ter feito e eu escolhi essa porque eu tinha uma história fofinha com essa música. Eu gostava de ver essa música na novela. Ah, era por conta da novela? Era por conta da novela que eu escolhi mesmo. Não precisa ver como a homenagem tava pronta, tipo. Não foi algo pensado por conta daquilo, sabe? Mas você recebeu alguma... Cara, sempre tem um backlash esquisito, né? Sempre tem uma coisa meio assim, tipo, a gente sabia que corria esse risco, mas no próprio ar... Você não ouvi nenhuma crítica? Não, eu também não, mas assim, coisas extremamente por alto e fora isso, no ar a gente reiterou isso. O Luciano me ajudou a reiterar, falou, eu lembro quando você trouxe sua primeira lista que você tava aqui. Então, eu acho que eu consegui expressar isso pras pessoas. E não só isso, mas consegui, graças a Deus, fazer uma homenagem com um tom gostoso, com um tom de amor. O amor que a gente tem por ela que vai durar pro resto da vida. A Marília é uma pessoa que... Todos os contatos que eu tive com ela, ela foi extremamente gentil, fofa, amável comigo. Sempre me acolheu demais. Então, naquele momento, eu só pensava em fazer um bom trabalho, assim, sabe? Meio que... E segurar a emoção, né, amiga? Mas fez? Segurar a emoção, porque a cara das pessoas olhando pra mim, ela era muito doida. Era um misto de amor, com surpresa, com saudade. E é que entra o artista completo, né? É. Que tem que... Que tem que passar por cima. E é muito engraçado você se olhar no espelho e não se ver, cara. Nossa, eu não consigo imaginar. Você parece que tá vendo uma foto. É, o artista. E a caracterização como Marília foi a que mais, assim, me marcou nesse quesito. Porque eu olhava no espelho e eu não me via. Eu não conseguia me ver. Gente, ficou muito perfeito. Sabe, eu me assustava, porque, tipo, foi a que eu usei mais coisas mesmo, tipo, prótese e tal. E eu falei, como pode, né? Os caras são muito talentosos. Olha isso. E o cenário, assim... Quem pariu essa caracterização é a galera lá da Globo? É, o pessoal da Globo. Gente. Gente, até a cara... É esse óculos? É. É, depois eu peguei pra mim. Não era, mas ela usava assim mesmo. Isso. E, enfim, mas toda a experiência, todos os artistas que eu homenageei lá, tipo, Ficou um pouquinho de cada um. As pessoas que eu convivi ali dentro, né, gente? Caramba. Poxa. Que isso? Amizade com a Vanessa, com o Fiuk, com o Vitor Clay. Cláudia Raia. Cláudia Raia, ídola, tipo... Cláudia Raia veio aqui. Mano, Cláudia Raia, acontecimento da minha vida. Tipo, capricorniana, que nem eu. Minha mãe também é muito fã dela. Então, a minha vida inteira eu ouvi minha mãe falar da Cláudia Raia em casa, sabe? Ela é um ícone. Nossa, que ela é super no teatro também. Musical, né? Isso, musical. Então, ela me via muito. Ela me via muito no concurso. Ela entendia o que eu tava fazendo. Ela foi a pessoa que, tipo, fez os maiores discursos, me valorizando dentro do programa. Então, assim, eu sou muito grato por ter feito isso. Sério mesmo. Era uma coisa que eu sempre agradeço. Falo que bom que eu fiz isso. Eu sinto que me conhecem mais e melhor por conta do show, sabe? Sim, sim. Como que recebeu o convite, assim? Veio de onde? Cara, veio de lá de dentro mesmo. Eu tava fazendo outras paradas. Tava no meio do processo do álbum. Já tava rolando, né? Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho